E aí pessoal, Wordap Zero na área, beleza galera? Seguinte, hoje trazendo um projeto novidade pra vocês, eu espero muito que vocês abracem a ideia e consigam fazer junto comigo levar esse projeto pra frente, porque vai ser frutífero para todo mundo. Eu tô elaborando, dando start aqui agora, nesse momento, no canal um Top Kill semanal. E quem vai aparecer nesse Top Kill? Será minhas melhores Top Kills? Não, a de vocês, exatamente. Um sistema similar que a Gameloft faz hoje, semanalmente no canal oficial deles, porém todos sabem da dificuldade de aparecer no Top Kill, eu geralmente sempre mando e nunca apareço, inclusive conferi hoje a que saiu, achando que eu ia estar lá, bonitão. Não, não estava. Isso é uma grande decepção, porque poucos BRs apareceram naquele Top Kill e surgiu a ideia de estar ajudando vocês. Pessoas que gostam de gravar, assim como eu, um videozinho, jogando, depois ficar conferindo e às vezes você faz aquela frag maravilhosa e não tem com quem compartilhar. E agora haverá a possibilidade. O que acontece? Qual que é a lógica da questão? Você pega a sua melhor frag, manda pra mim, eu vou analisar junto com os demais, vou fazer uma seleção, entendeu? E vai aparecer aqui no meu Top semanal, vou montar um Top semanal, sei lá, toda sexta-feira eu vou estar lançando, toda segunda não tem data definida, até porque eu estou conversando com vocês pra dar o start aqui agora. Então, ou vocês upam o vídeo no YouTube, no seu canal, seja lá o que for, mandem o link pra mim, entendeu? Pra eu analisar através dos comentários, através das redes sociais que aparecem na tela aí, sempre tem na descrição. Ou então você manda via WeTransfer, que também é um pouco mais complicado, mas funciona. Tem um vídeo aqui, tá aparecendo na tela o tutorial, que eu mesmo ensinei, dá pra fazer pelo Android, iOS e PC. Manda pra mim, eu analiso, junto tudo aquilo, edito bonitinho, faço um Top semanal e você vai aparecer aqui no canal e vai poder ter a possibilidade de ser mais visto, ser reconhecido, ser revelado aí no segmento do MC5, né? Muita gente quer isso, muita gente quer aparecer, quer crescer, e o canal aqui tá quase beirando os 10 mil inscritos aí, todo vídeo sempre tá gerando mais de mil visualizações, pelo menos. Mil visualizações é gente pra caramba, entendeu? Então você vai tá podendo ser visto por centenas e milhares de pessoas, entendeu? sendo reconhecido e sendo elogiado aí nos comentários. Então, a princípio, eu quero que vocês comentem o que vocês acham dessa ideia, se eu devo levar pra frente, será um compromisso sério e você vai poder ter a possibilidade, tipo, ah, nessa semana não foi sorteado, não foi escolhido para a Top Q, você manda o mesmo link pra mim na semana que vem, talvez você seja selecionado, entendeu? Se a Q realmente for bonita e tal, porque às vezes eu vou pegar, sei lá, 5 Qs, aí vai ter 6 maravilhosas, só que eu vou ter que selecionar só 5, e aquela 1 maravilhosa, se mandar na semana que vem, eu escolho na semana que vem, entendeu? Então vai funcionar assim o sistema, então que nem eu falei, ou você upa o vídeo no YouTube e me manda o link através das redes sociais, falando, né, eu vou colocar uma hashtag, cujo qual você vai ter que se identificar pra participar, até porque eu vou precisar filtrar, e através disso eu faço a seleção, ou então você me manda pelo e-transfer aí, e também se você quiser mandar seu ID e tal, pra eu divulgar, fica à vontade. Bom, galera, agora é esperar o feedback de vocês, eu realmente estou empolgado para isso, estou louco para ver muitas Qs maravilhosas, e aguardo o feedback, e se você já quer apoiar esse projeto, já lasca o botãozinho no like aí, que ajuda pra caramba. Se você não é inscrito, está assistindo a primeira vez aqui, o meu canal, se inscreve aí, e suas chances irão com certeza aumentar de participar aí da minha top frag semanal. Conto com vocês, no mais é isso, tamo junto, galera, sempre, é nóis, falou, fui! Piu!